Há mais de 10 anos, o sequestro de um jovem soldado israelense tomou conta do noticiário em Israel e no mundo. Gilat Shalit foi capturado na faixa de Gaza durante um ataque contra um posto militar em 25 de junho de 2006. A operação deixou dois outros soldados israelenses e dois palestinos mortos. Shalit só saiu do seu cativeiro em Gaza cinco anos mais tarde, aos 24 anos, depois de intensas negociações com o Hamas que exigiram que o Estado israelense liberasse 1.027 homens e mulheres palestinas em trocas de Gilat. Mas o que esse sequestro simbolizou para a sociedade israelense na época e qual a sua importância ainda hoje? Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Anitta Efraim e sou jornalista. E eu sou Amanda Ratzir, estudiosa de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. Nossa convidada hoje é a Gabi Glasman, representante da Agência Judaica para o Cone Sul. Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada por topar falar com a gente hoje. Muito obrigada por me convidar. Legal. Então, para começar, você estava em Israel quando isso aconteceu, você ainda vive hoje em Israel, qual que foi o sentimento da sociedade israelense quando o Shalit foi sequestrado? E quando que ele foi solto? Conta um pouco para a gente. Então, acho que foi um processo muito interessante dentro da sociedade israelense. Eu me lembro até agora, eu tenho a imagem muito presente da notícia. Quando a gente se enterou que o Gilad Shalit foi sequestrado, realmente foi um choque dentro da sociedade israelense. Vocês sabem que o exército em Israel é obrigatório para todo jovem, mulher, homem de 18 anos. Ele era bem novo dentro do exército e, sabe, nessa fase que ainda nos vemos os soldados, tipo, bem jovem, é difícil. Foi uma situação difícil. Em Israel não é uma coisa assim normal. Mas eu não me lembro de um soldado que foi sequestrado nos últimos 20 anos em Israel. É algo que realmente foi difícil digerir dentro da sociedade israelense. Muita preocupação, muita pressão para entender que a situação como ele está... No primeiro momento, eu senti que tinha assim como muito apoio à família. O povo inteiro estava super unido com a... Entendendo que o Gilad Shalit tem que voltar à casa porque esse é o compromisso do exército com cada soldado, com cada família, que tudo vai ser feito para que um soldado volte para casa. Mas esse episódio teve muitas mudanças durante esses anos porque realmente, se no princípio todo mundo estava enfocado na imagem de Gilad Shalit, um soldado novo, jovem... Sim, ele ainda tinha uma cara assim de um rostro de criança, tá? E a gente via a família e o dolor da família, dos amigos. E durante os anos a situação foi mudando porque também tinham pessoas, grupos dentro da sociedade israelense que não estavam acordados com o preço que tínhamos que pagar pelo Gilad Shalit. A gente sabia que a troca de Gilad Shalit iria ser também por terroristas que tem o que a gente chama a sangra nas mãos. E é difícil para as famílias que foram assassinadas, mandar de volta, liberar os terroristas. Em cambio, a Gilad Shalit. Então, isso sim criou uma polêmica importante dentro da sociedade israelense. Gabi, logo depois do sequestro, como que Israel se mobilizou para tentar levar o Gilad Shalit de volta? E, na sua opinião, por que foi tanto tempo? Por que você percebeu? Cinco anos parece muito tempo, né? Eu concordo, eu concordo que foi muito tempo. Eu, pessoalmente, como uma cidadã mais do Israel, eu acredito que poderia, que Gilad Shalit poderia ter voltado para casa muito antes. Pelo que eu tenho entendido, pela toda a informação que eu li, Israel sim tentou fazer algumas movidas militares para trazer ele de volta, mas a maioria do esforço foi um esforço internacional, ok? Trabalhando, tipo, com o Parlamento Europeu, que eles ajudaram muito a Cruz Vermelha, tudo o que são organizações mundiais e internacionais, que eles estiveram lidando, ok? Com essa tratativa para poder trazer a Gilad Shalit de volta. Eu sinto que, assim, Israel demorou mais, ou trazer ele e a Gilad Shalit de volta demorou cinco anos, porque era todo um preço de quantos terroristas, quantos prisioneiros Israel deveria liberar em cambio de troca de Gilad Shalit. É todo o preço. Aí foi um preço. Entendi. E você acha que dá para dizer que o Gilad Shalit acabou virando um ícone desse conflito que Israel vive em tempo integral até hoje? Eu acho que Gilad Shalit, sim. Ele virou, tipo, um ícone, um símbolo. Infelizmente. Agora, tipo, eu estou pensando na tua pergunta e realmente eu concordo. Ele é um símbolo de essa guerra, que é uma guerra larga, dolorosa, do conflito forte que a gente tem, infelizmente, com nossos vizinhos. E assim, acho que também ele liberou um ícone dentro de Israel, porque o caso de Gilad Shalit, ele realmente abriu um diálogo novamente dentro da sociedade israelense qual é o preço que Israel vai pagar por seus soldados, para trazê-los de volta para casa. E só aproveitando, né, antes da gente começar a gravar, você estava falando que agora você tem uma percepção diferente, agora que você tem um filho no exército, né? Então, eu acho que quando Gilad Shalit foi sequestrado, claro que eu fiquei assim, muito conmovida. Eu vi, assim, para mim era... Eu olhava para a foto de Gilad Shalit e eu realmente ainda via uma criança. E realmente era um soldado muito novo. Por isso, eu também acho que as críticas que Gilad Shalit recebeu, se ele deixou que sequestren ele ou não, se ele lutou para não ser sequestrado, não eram muito relevantes, porque ele era um soldado novo. Ainda estava formando-se. Isso por uma parte. Eu acho que quando eu já tive, assim, agora meu segundo filho está no exército, está acabando o exército. Eu já passei por meu filho maior e agora meu filho mais novo. E assim, claro que quando... Hoje eu preciso saber, acho que não sou eu como mãe, acho que meus filhos, que os dois passaram por exército, eles têm que saber. Precisa ter essa certeza que Israel vai fazer tudo para um caso assim dramático, como Gilad Shalit, trazer eles de volta. Acho que é um compromisso moral que temos, ok? Então, por mim, realmente assim, claro que foi um dor muito grande para nós liberar mais de mil terroristas. E outra vez, podemos falar terroristas, prisioneros palestinos. Parte deles, terroristas que realmente, eu acho que a gente chama de sangue nas mãos. Mas, mesmo assim, acho que a vida é mais forte que um soldado vivo não tem preço. E aí eu falo como mãe, ok? Para mim, não podemos botar um preço para trazer um soldado de volta para casa. E, Gabi, aproveitando que você está falando desse aspecto familiar, você pode contar para a gente como que a família do Gilad Shalit apareceu durante todo esse tempo que ele teve no cativeiro? Eles davam muita entrevista? Eles cobravam muito o governo pelas negociações? Como era? Sim, assim, a família do Gilad Shalit, para mim, eles foram, assim, um exemplo de família. Eles fizeram, eles, eu entendi, quando, assim, é interessante porque acho que todos os israelenses conhecem muito bem a família de Gilad Shalit. Pero o que aconteceu, eles tiveram que se expor durante muitos anos. Eu me lembro que o pai de Gilad Shalit, que ele também foi, ele foi um soldado de combate, era um paracaidista mesmo, assim, ele vem de uma família que todo mundo foi no exército, na família, assim, como eles moram no norte de Israel, eles são uma família, assim, muito involucrada na sociedade e, de repente, eles se vieram totalmente expostos, ok? Eu me lembro que o pai de Gilad Shalit, ele deixou seu trabalho, ele durante anos, o único que ele fez foi trabalhar para que o filho seja liberado. Eu me lembro que muitas vezes eu vi eles, os pais não nos quiserem, eles viajavam para Estados Unidos, para a Europa, eles se reuniam com todo líder que poderia ajudar a eles. Eles estavam, eu senti que eles estavam muito involucrados no processo. Dava para ver que eles entendiam, que eles eram parte, na família, acho que é muito especial, assim, eu, pessoalmente, realmente sinto que eu apreciei, assim, que eu quero essa família, pelo fato de eles realmente lutaram, fizeram tudo para trazer o filho de volta e eles conseguiram. E, bom, né, você falou dos pais dele, eles movimentaram bastante, né, a sociedade, fizeram muitas manifestações, foram a público, teve manifestação até em Nova Iorque, na época, então... Muito, muito, gente, eles realmente, eu acho que eles fizeram, assim, eu só posso admirar a família dele, porque realmente eles movimentaram. acho que o fato que Gilad Chalit nunca foi esquecido durante esses anos é pelo fato da família se entregar totalmente à causa, ok? Eles movimentaram, assim, eu me lembro que em Israel, onde você andava, você via o rostro do Gilad Chalit, manifestações, encontros... E o Gilad Chalit esteve muito presente na vida, dia a dia do israelense, durante esses anos que ele ficou no captiveiro. Bom, você falou um pouco por cima, né, sobre quem eram esses 1.027 palestinos que foram libertados, mas levou um tempo, né, para a sociedade aceitar bem essa troca, para realmente reivindicarem, né, você também falou sobre essa mensagem que o governo passou, né, ao fazer essa troca, e teve uma questão também de popularidade ali, que foi uma jogada do Bibi também, né, enfim, aceitar esse acordo para que a sua imagem se tornasse um pouco mais popular, né, que não estava tão boa assim. Com certeza, a gente, assim, eu posso falar por uma parte, claro que para nós, eu falo como israelense, a gente quer ver todos os soldados de volta, eu acho que eu falei nisso no princípio, que eu não posso falar, tenho certeza, mas eu acredito que Guilar Chaliz poderia ter voltado à casa muito tempo antes, ele foi também uma ferramenta para o governo, concordo 100% que vive nessa época, ele estava, acho que ele aproveitou também a situação para ganhar mais popularidade, ok? A gente a veces acha, assim, eu falo que a gente é um pouco ingênua, os tempos têm a ver com política, com interesses políticos, esse é o jogo, esse é o jogo, infelizmente, eu acho que para Bibi, por uma parte, ele ganhou, eu me lembro ainda das fotos, no dia que Guilar Chaliz voltou para casa, e, por outra parte, eu sei que ele também teve que lidar com partes do governo dele, que eu não tenho certeza que eles estavam a favor de liberar essa quantidade de prisioneiros que foram liberados. E, Gabi, a gente falou um pouquinho, né, sobre esse tanto de tempo que o Guilar Chaliz ficou, cinco anos é muita coisa, a gente fala que é um número, assim, cinco, mas para para pensar, assim, o que aconteceu na sua vida nos últimos cinco anos? Na minha, pelo menos, tudo mudou em cinco anos, e esse tempo ele passou num cativeiro, o que se sabe? Do que a sociedade israelense soube sobre esse tempo que ele passou lá? Então, a gente sabe assim, a gente não sabe muito, ok? Também, parte da política do exército, quando ele voltou, foi um pouco manter, claro, ele foi tratado, cuidado muito, todo a pós-trauma dele, mesmo, eu sei que Guilar Chaliz, ele conta, ele também fez palestras no mundo, mesmo, acho que ele estive no Brasil e fez uma palestra sobre sua experiência. Essa palestra que a Gabi mencionou foi uma fala que o Guilar Chaliz fez no Brasil, no Clube Hebraica, em 2013, e você escuta um trecho dela agora. Olá a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e me apresentar diante dos membros do Fundo Comunitário de São Paulo. e eu agradeço o convite de vocês para participar deste importante evento. Nesta ocasião, eu gostaria de lembrar dos meus dois amigos de tanque, os soldados Pavel Slutsker e Hanan Barak, de abençoada memória, que morreram no momento do meu sequestro e não podem estar aqui ao meu lado nesse momento. Apesar da solidão que vivi durante o período em cativeiro, encontrei forças, pois sabia que todos os judeus de Israel e do mundo inteiro não me esqueceram e fariam todo o possível para que eu fosse resgatado. Eu quero agradecer a cada um de vocês ao incrível apoio que vocês me deram. Pelo que a gente sabe, assim, eu falo uma pessoa normal, tá? Pelo que a gente sabe, ele ficou com muita pouca gente, ele estava cuidado por um grupo pequeno, ele não tinha quase contato com ninguém, mas ele sim tinha a possibilidade de escutar rádio, ele recebeu jornais, ele sabia que estavam procurando para ele. Eu me lembro que ele contou, quando ele voltou, de muitas coisas que mudaram dentro da sociedade e ele não tinha a mais mínima ideia. Eu me lembro que, por exemplo, quando ele foi capturado, ainda o Facebook não existia e ele voltou na época que, sabe, Facebook, muita coisa mudou. E no iPhone, quando ele foi sequestrado e quando ele voltou já devia estar no iPhone sei lá qual, né? Para ter uma noção do tanto de tempo que passou. Olha, para uma jovem de 18 anos voltar com... Acho que ele tinha quase 19 anos, ele voltou com 24 anos. Muito mudou. Muito mudou. Ele ficou totalmente aislado. Acho que, mesmo que ele tinha um pouco de rádio ou algum jornal que chegava para ele, acho que era muito controlado, o mínimo. É interessante ver qual é a percepção de uma pessoa que ficou cinco anos totalmente desligada da realidade. Sim, totalmente. É muito louco isso, né? Pensar o quanto a coisa passou durante esse tempo todo. É, totalmente. Totalmente. A coisa, assim, positiva é que, pelo que eu entendo, ele fez uma... Ele se recuperou muito bem. Mas é um pouco assustador, né? Ver as imagens dele logo que ele saiu do cativeiro. Ele estava muito magro, muito debilitado. Muito magro. É, ele estava assim. Para mim, essas, assim, acho que são imagens que eu, como israeliança, nunca vou me esquecer. Quando eu vi ele, ele estava realmente, assim, muito, muito magro. Ele não entendia, dava para sentir que ele realmente estava um pouco perdido dentro da realidade. Eu acho que todas as pessoas que rodearam ele e foram muito bem preparadas, mesmo quando, por exemplo, uma coisa que eu, assim, fiquei até surpresa, o encontro dele com o pai foi filmado e, assim, o pai e por aí deu um abraço nele, mas não, aí não vimos chato, não vimos nada, ninguém chorou. Assim, uma coisa muito delicada. Eu acho que os pais foram muito bem preparados e o contato de Guilar Chalip com a sociedade foi, assim, muito devagarzinho. Ele, assim, a casa dele foi totalmente cuidada para que a prensa não possa chegar a ele, assim, isso, eu acho que foi algo, uma atitude muito boa também da prensa, que, em geral, a prensa israelense é agressiva, mas, neste caso, todo mundo respeitou a privacidade dele e acho que isso ajudou bastante na recuperação, olha, porque realmente é um trauma para um jovem de cinco anos e acho que ser capturado jamais não é ficar de quarentena em casa, ok? Sim. Tenho certeza que foi, assim, um impacto muito grande, mas, pelo que eu consigo ver, ele se recuperou, ele viaja, ele fez, ele estudou, ele casou, eu não sei se ele casou ou está só noivado, noivado, se fala? Noivo. Noivo, ele está noivo, mas, sim, é interessante, ele consegue ter uma vida, eu sei, não sei, normal dentro do possível. Bom, durante ainda, né, quando ele estava sequestrado, né, de que forma que o Hamas mantinha as autoridades israelitas informadas de que ele estava vivo, né, eles mandavam vídeos, faziam alguma transmissão, como que era essa comunicação? assim, eu me lembro que tinha algum vídeo, eu acho que tinha durante todo o tempo, pelo que eu acho, durante todo o tempo, Israel sabia que ele estava com vida, ele também tive visitas, eu acho, da Cruz Vermelha, Israel sabia que ele estava vivo, isso não foi nunca uma pergunta, se ele estava vivo, eu não sei se sabiam qual era a situação dele, mas durante todo o tempo, eu acho que nunca apareceu a dúvida se ele está com vida, então, pelo que eu posso entender, Israel sim recebe a informação. E uma questão que eu acho interessante você explicar também para quem está ouvindo a gente, Gabi, é que isso aconteceu em 2006, em 2005, teve a desanexação unilateral de Gaza, a gente até tem um episódio sobre isso, para quem quiser saber mais sobre o assunto, você acha que dá para relacionar esses dois temas, tinham acabado de sair de Gaza e aí veio esse sequestro, a própria sociedade israelense falava uma coisa como se tivesse relacionada a outra? Então, sempre, claro que sim, parte da sociedade israelense, para eles, o fato de que Milacharit foi sequestrado, era uma prova de que não adiantou fazer essa desanexação. Por outra parte, é assim, agora falo na minha visão, eu não tenho certeza que o que aconteceu tem a ver com essa decisão política, porque no final das contas, acho que Israel salvou, em Israel, muitas vidas foram salvadas pelo fato de fazer essa divisão. Então, acho que foi uma boa decisão de Israel salir, e realmente um caso, um episódio assim como aconteceu com Milacharit, não é uma prova que fracassou a desanexão. Entendi, acho que deve ter gente que quer juntar as duas coisas também por ser contra a desanexação. Então, é isso, eu acho que realmente foi uma boa decisão, que Israel tinha que sair daí, pelo que é opressivo, sinto, se Israel não hubiera saído, teríamos muito mais, talvez, mortos, e muito mais casos, e muito mais dor, e muito mais guerra. Então, acho que fizemos bem, que é errado fazer uma conexão entre esses dois acontecimentos, poderia ter acontecido de qualquer jeito. E você mencionou o conflito, aproveitando o que mudou em Israel depois da libertação do Shalit, por exemplo, as medidas de segurança ficaram mais intensas, ou o conflito se acirrou, você mencionou agora que podia ser pior, mas o que mudou realmente? Sim, eu não sei se mudou alguma coisa em Israel em geral, eu acho que talvez o que mudou é dentro do exército, como talvez algum, como funciona algumas coisas no exército, isso, eu não posso falar por dentro do exército, mas eu tenho certeza que um acontecimento assim, fez dentro do exército parar e pensar e entregar para que isso não aconteça outra vez, eu acho que sim, dentro do exército foram feitas, feitas mudanças dentro da sociedade israelense, por isso, eu acho que sempre vai existir essa conversa, ok, dos preços, de ter aqui terroristas, de ter aqui prisioneros, mas acho que é uma conversa que existe que está muito além do caso de Gilad Chalit. E, Gabi, para a gente ir finalizando, você acha que já teve algum caso que veio depois que fosse parecido com o de Gilad Chalit? A gente teve em 2014 aqueles três meninos sequestrados em assentamentos, mas que, enfim, foram mortos, né, pelo Hamas, você acha que dá para traçar um paralelo ou teve algum caso que lembre ou é um caso que você acha que não tem igual na sociedade? Então, eu acho que são dois casos totalmente diferentes. Realmente, se estão falando de um soldado que ele foi sequestrado, todo mundo sabia que estava com vida, sim, o caso de Gilad Chalit trouxe depois ordenações e movimentações dentro de Israel, o caso dos três jovens, estamos falando de três jovens, alunos do ensino ensino médio, que eles estavam voltando para casa, eles não foram, sim, eles foram sequestrados, mas o caso é totalmente, para a minha visão, é totalmente diferente, eles subiram um carro, achando que era um carro de judeus colonos, mas eram terroristas, mas realmente sim, o caso dos três meninos é o que trouxe depois uma operação grande, eu posso chamar até uma guerra, mas acho que são totalmente diferentes, o que é sim, um caso que sim, eu tenho que tentar atrasar uma linha e pensar em outro caso que poderia ter algo a ver com o caso de Gilad Chalit, durante Tzu Keitan, em 2013, um soldado que ele tinha um cargo relativamente alto dentro do desácido, o nome dele era Adar Goldin, Israel achou que ele foi secuestrado, via um túnel de Hamas, no final, tipo, muito rápido eles descobriram que ele foi morto, mas isso aconteceu sexta meio dia, e até domingo que se avisaram que ele foi morto e não secuestrado, a gente si começou a pensar que tínhamos outra vez um caso de um soldado secuestrado, e aí assim, eu senti como o trauma voltava a renascer dentro de Israel, foi assim, outra vez que eu aí vi outra vez uma família assustada, acabou de uma forma mais traumática, porque Adam Golding foi morto, mas também demoraram, Hamas tentou falar durante todo esse fim de semana que eles tinham um soldado em vida, em mãos deles. Uma coisa que eu sim quero deixar que até hoje em Israel sim temos dois soldados que os corpos deles estão em mãos de Hamas, que Adam Golding e o Shaul que os restos, os corpos deles nunca ainda não voltaram para Israel e também existem negociações com Hamas durante anos para trazer os corpos deles. Também é uma questão política tentar chegar a um acordo para trazer os corpos deles, porque realmente mesmo que os casos são diferentes e o compromisso de Israel é sempre trazer os soldados de volta com vida ou infelizmente sem vida, mas trazer eles para que sejam enterrados em terra de Israel. É, é uma situação tensa, né, e bastante complicada. Sim, uma situação tensa e outra vez, voltamos ao mesmo ponto, qual é o preço? sim, sim, mas Gabi, eu queria, em nome do nosso podcast aqui, agradecer muito a sua participação, você ter topado falar com a gente e eu tenho certeza que o ouvinte vai gostar de saber mais sobre essa história que foi um marco, né, para a sociedade Israel. Muito obrigada pela oportunidade, realmente, fico super agradecida por ter me convidado, mais uma vez me desculpo pelo meu português. Imagina, eu queria ler tudo. Realmente, gostei muito de falar com vocês. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Olá, aqui é a Malca trazendo as últimas notícias do mundo judaico. Na semana passada, a atriz israelense Gal Gadot, conhecida pelo papel da Mulher Maravilha, causou polêmica ao aceitar o papel de Cleópatra para o seu próximo longa. Foi levantada uma acusação de whitewashing, um conceito usado para explicar o embranquecimento de papéis interpretados originalmente por pessoas pretas ou pardas. Na internet, questionaram a atriz de estar se apropriando de uma figura histórica que não diz respeito a Gal Gadot e sim a toda uma complexa história da cultura egípcia. Essa não seria a primeira vez em que Cleópatra seria embranquecida pelos cinemas, pois a obra dirigida por Joseph Mankiewicz traz no filme de 1963 a ideia de uma rainha forte, mas na pele branca da atriz Elizabeth Taylor. Por outro lado, as pessoas que defenderam a indicação da atriz para o papel também trouxeram pontos relacionados à diversidade das origens de Cleópatra. Apesar de não ser hebreia de maneira alguma, a rainha egípcia era herdeira de Ptolomeu, que tinha raízes na Grécia e falava grego. O reino da época incluía egípcios, sírios, núbios, sírios e celtas. Porém, não era o DNA que importava. Cleópatra se provou uma rainha aberta a toda a multiculturalidade da região. Falava egípcio, grego, etíope, hebraico e árabe e se identificava com a religião praticada no Egito. Com isso, esse não deveria ser um debate de cor de pele e sim uma exaltação da multiplicidade cultural do Oriente Médio. O que você acha disso? Além disso, no último domingo, em parceria com o Ibi e a Cipe, eu mediei um bate-papo com Mika Goodman, professor doutor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Nesse encontro, falamos sobre a aplicação do pragmatismo no conflito árabe-israelense com o objetivo de reduzir o conflito como um ponto de partida para um possível acordo maior. O bate-papo também teve participação do professor doutor Guilherme Casarões e outros colaboradores do Ibi. Se você não ouviu, só buscar no Facebook do Ibi e da Cipe. O Eu com isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anitta Efraim, edição de Amanda Ratzira e apoio de Daniel Dweck, Marília Neustem e Rafael Kruchin. Música 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 Tchau, tchau.